. Chegou, meu peixe, e diz até ele, calou, da manhãol santo.. Ele chegou ali há quase meia noite que eu te deixo. Pronto, já está governado, chega casa, governa o peixe. Depois de governar, fica num bocadinho na água, porque sempre só é anjinha de sangue. Eu depois tempero com pouco sal, nunca fico com muito, com pouco sal. Ou depois pego neles uma farinha de milho e vou a fritar. Porque o meu segredo é esse, a cadeira grande, quase cheia, quase a derramar, ou não, mas quase, dou-lhe, meto-lhes para ali, eu estou a ter de ser e fiquei três meses. Eu depois acompanho a batata doce, se há, batata da terra, há sempre, e Inhão, também se há. Quando não há, eu digo, não tenho hoje, mas já vi o Inhão sabe, essas coisas todas, eu te fresquei, e é assim. E depois, se alguém quer com molho de vilã, eu faço o meu molho. Mas quase sempre, não querem molho de vilã. Porquê? É porque eu, dizem que da Mosta Bruce, se já respondem. Eu venho fazer o molho de vilã. Os senhores vão experimentar sem molho, porque o molho não vai por cima, e experimenta com molho. Eu, dizem que, ai, picado as lascas, conforme o tempo que eu tenho, conforme o tempo que eu sei, não? Mas eu, mais que nem, tudo assim, não tenho. Eu, depois, dei-te azeite. Mele aquilo um bocadinho. Não queimado, que o outro queimado, não preste a veneno. E, depois, do olho está pronto, dei-te pimenta da terra, a nossa pimenta, dei-te moída, e dei-te as tirenhas, os bocadinhos. E, depois, dei-te, porque muita gente não faz. Uma boa calda de tomate, feito por mim. E, depois, dei-te vinagre. O vinagre ferve um bocadinho. Destampar com água. E, depois, não vende tudo. Vem descer ou vende-te. Mas, quando eu tenho os grupos grandes, é, vende descer, que é muito. O burro da sertão é assim, farinha de milho, farinha de trigo, mas não muita, mais de milho que de trigo. O anica de açúcar. E, depois, escaldi. Depois, dei-te escaldadinho, que está lá dentro, pronto. Faça o burro. Unta a sertão, com farinha, tendo na sertão, vir com as mãos, tira o burro, está desfajado. Na santa, com 15 ó 20, né? Seguindo sempre naśl, que até a sertão, brilhando. E, depois, escaldi. Veja, as mãos, tira o burro. Vem, tira o burro na tela. Vem, tira ou bati. Vem, tira o burro, estou com as mãos, tira o burro. Aja, vai me o burro. Agora, se sudo, escaldi e caver no burro. Mais, ving, tira o burro. Pai, me, tira o burro, a sua culpa. Pai, me, tira. E, depois, Tira o burro. Tira. Mas, ving, tira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto